Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fico todos com Jesus Cristo. Bom dia, neném. Bom dia, Dinho. Ó, gente, acabei de chegar aqui, neném, de solidariedade pra cá, dá aqui uma média de uns 30 quilômetros, né? É, dá. É, de solidariedade pra cá dá. É, de solidariedade pra cá dá uns 27 a 28, é, quase 30 quilômetros. Porque só pra entrada é 16. É, é isso mesmo. Aí dá a entrada pra dentro da rua, dá uns dois. É, uns 30 quilômetros mesmo. É, uma média de uns 30, aí? Aí daqui, ó, gente, aí aqui é o sítio Fortuna, São Vicente do Ceridó. É perto de Campina Grande, mais ou menos, daqui a Campina Grande, dá uns 84 quilômetros. É isso aí. Pra João Pessoa dá uma média de mais de 200, 200 de quebrarim, pra praia. É a região aqui do Ceridó, né? É, São Vicente do Ceridó. É. Aí a gente vem aqui porque a voca dele tá na disputa com o Ronduó. Hoje nós temos que tirar essa disputa, vamos ganhar o perder logo. Mas o cara de cara disse que vai entrar na disputa, viu? Pode entrar, pode entrar. Vamos preparar as vacas, né? Vamos mostrar o que nós temos, né? Agora eles estão pedindo pra nós coar o leito ou pesar. Nós pesa, danado. É, né? Vamos lá, né? Vamos lá. E aí, gente, o barulho aqui, vai pegar. O nome desse campeonato vai ser a Rainha do Leite, viu? Qual o nome da vaga do teu pai, né? É. É Rainha do Leite nela? É Rainha do Leite o nome dela. Pronto, o nome dessa competição nós vamos botar Rainha do Leite. Ó o de baú, gente, como tá. Baú de leite. Tem muita vaca boa também, né? Não, tem vaca boa demais, é. Tem vaca de 60 litros. Tem vaca lá. Aquele cabelo de cachoeira vai levar uma ali selecionada pra Rio Grande do Norte, né? Vai levar 20 vaca. Tem 6 vaca lá de 60 litros de leite. Quem é o cara? É aquele, é de cachoeirinho, de Pernambuco. Sim, eu não vi não. É o Zé de Danda. Sabe por que eu não vejo? Porque eu passo, bom, hoje eu me arratei 3 e 17 da manhã. Tomei café e partiu pra cá. Pronto, ele vai levar. Aí eu não tentei assistir, sabe? Ele é o rapa do estudo lá, tá? Sim. Tem prionato leiteiro. Aí os cabos rabinhos dizem que vão entrar na brincadeira. Só pra brincar. Isso é bom, né? E não é pra ninguém arregar mesmo, é só pra brincar. Só pra mostrar a luta do caba, né? É, e estimular os caras a criar vaca boa. E estimular os caras a plantar palma. É. Porque a região da gente é, olha, é a região de criar caba leiteira, ovelha e vaca leiteira. É. E se não tiver a palma, não consegue criar nada disso aí. É, tem que ter a palma. É. Aí tu vai tirando leite e eu vou conversando com tu. Vou aqui pra... Aí... Porque tem um cara que eu botei assim, que suas quatro vacas dá cem litros, né? Sim. Uma vaca comum dá uma média de três a cinco litros, né? Sim. Aí eu botei quatro vacas que dá leite por vinte, não é verdade? É verdade. Aí o caba disse, mas dá leite por vinte, mas como por quarenta. Não. Não, uma vaca dessa aqui, o menos que ela vai comer mais do que uma vaca daquela é um... Como vamos supor, duas gamelas de palma a mais. Mas vamos tirar por essa, que essa aqui... Porque é uma vaca grande. Que essa aqui, essa vaca dá leite por quanto? Dá leite por uns sete. É, depende do leite por uma vaca de cinco litros, dá pra umas três a sete vacas, né? É de cinco litros, a média de vaca é cinco litros, pô. Vaca é boninha. Agora tem uns que já dá sete, oito, porque já tá uma racinha diferente. É. O que eu sei que eu dou ao cabo, ele pega umas cinco vacas dessas. Não é que a gente tem mais do que ninguém. É o jeito que você é que trabalhava, hein? É, bode. Pega umas vacas dessas e venda, assim, compra uma... Uma dessas, assim. É mais futuro. Comer de cinco, ela não come com medo por cinco vacas. A palma praticamente é do mesmo tanto, né? É do mesmo, pra cinco vacas, só que ela come... Vou botar por duas vacas só, daquela pequena. O que ela come mais do que a outra é o concentrado, né? É, somente. Aí... Tem que dar, né? Porque a gente tem que trabalhar com a toda a verdade do mundo, se for possível. É, é verdade. Tu dá quantos quilos de concentrado dessa vaca diariamente, todo dia? Essa vaca, ela come na faixa de seis quilos. Todo dia? É. Aí vem soja. É, mas soja não tô dando, tá faltando. Se tu der soja, meu amigo, é que dá leite. Tá faltando soja, não tô dando ela não. Olha lá o resíduo das outras lá, pode filmar lá no bode pra você ver. É só lá, eu toque mesmo. Depois, depois eu olho. É só tô aqui, amigo lá. Aí, no caso, seis quilos tá dando essa vaca por dia? É, essa vaca também. Vai dar três de manhã, três de tarde, né? É. Tem que dar a ração certa, na hora certa. Ela não se espanta não, é aí, aqui? Não, eu contei. Porque tem delas que se irmam, né? Olha aí, gente, aquela coisa, como é, né? Ela não me conhece, aí. Essa vaca é holandesa pura, né? Holandesa pura, é. A de Andor é pura também, viu? É. O pai da bezerra dela também é puro, que eu matei. Aí eu... Agora eu vou exterminar ela. É, só vai exterminar ela porque tem uma... Você tem uma bezerra pura dela, né? Sim, eu quero exterminar ela. Por isso que eu sei lá com essas quatro, sabe? Eu quero fazer uma eximinação, olha. Quando eu espari, com aquelas outras três ali, eu vou exterminar. Se tu dá seis quilos de resíduo nessa vaca e um a pé duro, o caba dá uma média de dois a três quilos, não é verdade? É. E não dá o leite, né? E não dá o leite. É verdade. Porque eu dava a minha de dois a três quilos e ela dava cinco, seis, sete litros, quatro litros. O que manda na vaca é a genética, não é... Foi o que eu disse a... Não é a vaca. A sobra de lorota. Mas como é que pode, homem? Eu gasto que só... E minhas vacas não dá... O ministro dá 35. Minhas vacas não dá 35. Eu já é a qualidade da raça, né? É, a genética. Se não tem a genética, não dá leite, não, hein? Tem que ter a genética. Não dá de jeito nenhum. Aí o rapaz disse... Vai comprar 40, porque tem gente que não quer entender. Não tem condição, não. Uma vaca dessa, o mais que ela comer é por duas vacas dessas cinco. Não compra mais dinheiro assim, não. Essa vaca... Depois que você engorda uma vaca dessa, ela passa a comer mais pouca ainda. É verdade. Mas ela não come muita palma demais. O senhor tem nem uma vaca perdura. Eu não tenho palma, não. Enche o bucho de palma todinha, mas ela bota pra fora, na feze. A minha palma, ela é comprada. Eu não tenho condição de dar muita palma ao rapaz. É, agora diga aí se tu tivesse palma mesmo, hein? Ah, só tem umas palmas pra botar à vontade aí. Mas tu tem espaço pra plantar, não tem, não? Tem. A gente tem muita terra. Quando der uma chuva, vamos meter a palma. É, eu tenho uns duas quadras ali, sabe? Porque na população de 1SR, a gente começou agora, né? Porque enquanto você produz leite, a cidade cresce, você sabia? É verdade. Você vai produzindo leite, vai dando emprego com as pessoas. É. E planta palma mesmo, pode plantar. Genética boa também, né? É, aí vai pegando as vacas da genética boa. Porque quando você estiver plantando palma, você já dá emprego com um caba pra plantar uma palma. Você já vai... Você não vai aguentar tirar só o leite. É. Aí depois compra uma ordem, né? É. Agora, o segredo é a palma, viu? E a qualidade da vaca. A palma e a genética. E a coragem de trabalhar, né? É. Não tem coragem é pedir, cara. Mas se todo mundo fica... Aqui é a região da palma, meu sol, lá de São Vicente. É. Juazeirinho, tudo é a terra da palma, rapaz. É verdade. Eu não vou nem cortar aqui, porque os cabos não estão dizendo, não, é porque está cortando, né? É verdade. Vamos... Vamos... Correr essa barra logo, né? É, vamos devagarzinho. Olha aí, cuté. Aí nós botar depois na E-Pesa, né? 13 litros, né? É, 13 litros, né? No caso, aí já vai coando, né? Aí depois nós medimos direitinho, bem assentadozinho. Olha o pessoal, não está, né? É, está com certeza. Eu vim cedo hoje, dá tempo para fazer isso, né? Dá. Que aí eu vou vim aqui quando um caba desbancar tu, que outro caba que vinha de tu, aí que eu vim aqui. Cara, ganha ligeiro, tem muita raca voa aí. Esse bicho. Eu gosto de caba assim, que não... Tu é que nem João do Ó, que não se parabula, não. Não, tem que dizer o que tem, né? João do Ó, o pobre João do Ó, nem concorrente, ele gosta de... Assim, não é nem aquele caba que agita, não, sabe? Tem muito caba que tem muito, muito raca por aí. Tem raca que está sempre liso por aí, porque os caras não me revelam. Mas quem sabe, né? Vamos. Se não pode ser um que ganha dela, daqui uns dias nós vem para isso, ela ganha dela mesmo, né? É, mas ganha ligeiro demais, tem muita raca voa aí. Daqui para ficar de lavada, tem um raca voa. Eu e eu volto. Que é esse, baluco? E esse vídeo eu vou botar de noite. Oi? É porque eu estou aqui, né? Que ela está saindo. Mas eu vou ir para trás de tu, espera aí. Pode ficar aí, bauco. Pode ficar aí. Eu vou ficar aqui um pouquinho longe. A bezerra berrando é assim, assim. É. É. Eu vou trazer a bezerra para perto. A bezerra berrinha dela como é gorda. É, é a bezerra, a bezerrinha dela como é gorda. É, é a bezerra, a bezerrinha dela como é gorda. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma! Eu estou andando com a câmera para não desligar. Tem gente que vai dizer, não, cortou, cortou, sabe como é que o povo é, né? E a vacuna brava, vim de encontrar mim. Ela é braz. Senão o pessoal vai dizer que nós combinemos. Já está secando já ou não? Vou dar uma pausazinha aqui que eu vou ali filmar. A vacuna brava é isso? O pessoal vai dizer que não, deu pausa, mas equivale a palavra da gente, né? O carro do bar já, né? E aí? Eu quero tirar... Ajeitou um pouco, só está abrindo. E aí, Raul. Ainda vai tirar mais, né? Vamos ver se ela solta mais, se não solta mais. Se não solta mais. Se não solta mais. Aí deu 10. 20. Mas Audi, vai tirar mais você do batiucha. Vai tirar? Tá com quanto dia ela? Vou fazer um mês agora, mas não estou tirando de tarde, eu passo o dia junto com ela, aí tiro só o que sobra da tarde, porque não pode deixar né, porque não aguenta, eu não aguento. Não aguento, João, tu falou isso a João Dó, João Dó disse não, ele tirou 6 horas da noite naquele dia e tirou de manhã, é de 6 horas da noite naquele dia e tirou de manhã, é de 6 horas da noite, ajudou demais com uma vaca, não aguento não, na verdade uma vaca dessa você dando a soja e tudo tem que tirar 3 vezes o dia. É né, o que eu estou vendo é mesmo, João Dó disse, se eu não tirar, ajudou demais com uma vaca, João Dó, o que ele disse, você pode escrever embaixo. Aí tem cabra que diz, não, ele deixou a vaca passar 24 horas, não aguenta não, eu tenho com o povo. E outra coisa que eu vou lhe dizer, se você deixar passar 24 horas na vaca dessa, você arrisca dela perder um peito. Não, João Dó disse que ajudou demais com uma vaca. Porque dá mamita, porque fica muito, dá infecção nela, porque é muito leite acumulado né. É, deixa ela mamar, ela vai soltar um pouquinho, eu acho que ela agitou um pouco. Quer dizer que uma vaca dessa como por outra, 1,5 a 2 né. É, no máximo duas vacas dessas normais. Um máximo duas vacas né. Um máximo, não como mais não, não tem condição não. E resíduo também você não pode dar tanto, se for para dar duas vacas, 6 quilos de resíduo, é melhor você dar uma dessa daqui. Se resíduo fosse mais barato, o carro podia dar uns 9 quilos e tirar 3 vezes por dia né. É, mas não. Tu viu aquela vaca do Guinness que tirou 120 litros de leite? Eu vi, eu olho direto até a vaca campeã mundial também. Ela é brasileira aquela né. Eu tenho até uma televisão para ela. Uma vez eu fui dizer aquilo. Eu vi uma malhada né, uma malhada de branco né. Eu fui dizer quase uma panha, viu isso. Porque ela disse que ela era mentira, ela estava certa. E a cada 6 horas, é 6 da manhã. É um cara só para tomar conta dela. É, 12 horas ele tira leite, de 6 da noite e meia noite. Tem uma geolanda aí que já deu 120, estava olhando. Mas acho que é ela mesmo né. Uma preta, mas só que ela é preta essa outra. Já é outra já? Já é outra já, é campeã, já botou aquela para trás. Botou aquela, tá, uma tinha 112. É, uma foi 120. Aí a outra é 120. 120. Não, é 120 mesmo que está liderando a pé. E é? É. Tem uma que é 120. Então é ela mesmo, aqui está uma televisão, é um cara só para tomar conta dela. Você já está gastando só quantos minutos para tirar a leite dessa vaca? Uns 14 minutos já. Uhum. A gente coa, vamos ver o que é que nós faz para pesar, né? Sim. Depois eu vou comprar um balde e uma balança. Eu estou com uma balança aqui bem emprestada. Uma balançadinha que eu peço na hora, né? Sim. Pesa o leite e depois peço o balde, né? Sim. É, no leite ela deu. Dois baldes desse tanto, não foi? Foi, a outra deu 13, não foi? Com 10, 23 litros. Então vamos pesar para tirar a dúvida, né? Você que vai dar o que, mano? Fio de lá, fio de lá, fio de lá. Mas se der o que você está dizendo aí, está a dúvida, mano? Você pega logo o balde? É. É, infelizmente eu vou ter que dar pausa aqui. O meu menino não veio hoje. Deixa eu pegar aqui, eu vou dar pausa. Olha, gente, a balança está aqui. A gente conseguiu, que era muito danado para a gente dar essa balança aqui. Aí agora nós vamos medir aqui. Vamos, quantos litros? Aqui, gente, olha. Nesse cantinho aqui, marca aqui, olha. De 1 a 15 litros. Leite já foi coado. Vamos lá. Olha, isso que tu pegou, pega o balde na casa aqui. Eita, derramou. Prefitei, vamos ficar de placa, né? É isso. Vamos pesar, pai. Deixa eu pegar aí, apagou de novo. Deixa eu zerar. Aí, vai. Por aqui, deu 13 quilos. Ah, seguindo. Vamos lá, aqui para andar. Deu mais de 15 litros de leite. 15 quilos. Deu mais de 15 quilos e meio, né? É que tem. O balde dá o quê? Um quilo e cem. É. Aí desconta um quilo, né? Está mais ou menos um quilo. Mais ou menos 15 litros de leite. Porque parece que o leite pesa mais do que o quilo, né? O quilo pesa mais do que o leite. É, né? É, só que tem 16 litros. Já 16 litros foi? 16 litros de... 50 litros da balança, né? 50 litros, né? 50 litros, né? Mas o peso deu 15 litros, não foi? Xelê tem mais para uma vaca, né? Vixe, tem mais tirada. Mas ele está sem comer a soja, viu? Se eu der a soja, ele aumenta mais. Ele não comeu nenhum resíduo, não é? Se inscreva no canal Dinho Universo. Deixa o like e compartilhe, viu? Fico todos com Jesus Cristo. Olha, gente, aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu estou no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de vida. E aí vocês falam com ele. Quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele está fazendo as listas para mim. Aí eu faço um vídeo junto. Agradeço as pessoas que comprou. Aí, notei outras pessoas que compram. Agradeço lá no outro vídeo. E assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? Sim, quem não tiver... Quem mora longe e não tiver como levar o burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, gente. Que vem e sangra eles ligeiro. Aí eu coloco de dia. Coloco direto. Mas quando é de dia, os cachorros no roçado vêm e pegam, sabe? Aí pega nas gargantas. Aí mata ligeiro demais. Já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam e vão para casa. Olha, ele vem direitinho aí, ó. Aí já vende um bocado de bilhete. Aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? Porque eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os vídeos, viu, dele? Aí dá cor de chocolate, ó. Quase ficando assim um... Quase puxando para o preto. Dentro de leite. E se inscreve no canal de Jota R. Sertão em Cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. E esses aqui vêm de lá. No canal dele tem aqueles vídeos de Eduardo Coelho, o filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá aí. E se quiser mais para comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1.400, ó. Bem novinho. Esse aqui, ó. 1.300. Esse tá vendido. É da mesma idade daquele ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos o mesmo peso. Olha, tem que amarrer ali, eles não saem de perto um do outro, não. E aqui os outros para vender também, viu? Esse primeiro aqui, que eu tô botando com o dedo. 1.300, esse 1.200 e aquele lá 1.300. Meu zap é 99888681. Falar com o de universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal do Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo. Você é outro, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.